Esse boato da Netflix é 100% boato. Era uma vontade do Jesse de fazer filme? Era. Conforme a viagem foi surgindo, as ideias foram surgindo. A própria criação da Shura Stay Dogs era para ser um pet shop, para dar banho e tosa nos cachorros. Mas aí as ideias foram amadurecendo. No início era só adesivo. E aí o pessoal falava assim, o pessoal falava, eu, os outros amigos falavam assim, cara, faz calendário também, faz caderno, faz isso, faz aquilo, também vende. Existem alguns produtos feitos, mas que não existem mais hoje. Por exemplo, a almofada. São pouquíssimas pessoas, pouquíssimos fãs do Shura Stay que tem a almofada do Shura Stay, mas hoje ela não existe mais. São pouquíssimos fãs que tem a lixeirinha de carro do Shura Stay, mas hoje é um produto que não existe mais. Então assim, conforme o curso ia transcorrendo, as ideias também iam amadurecendo e também principalmente na questão financeira. Porque para produzir um adesivo é troco de pinga, mas produzir um chaveiro, uma caneca, uns negócios mais elaborados, bonecos, era um pouquinho mais caro, né? E aí uma dessas ideias que surgiram foram o filme. Falei assim, cara, um dia quero vender a minha história aí, que é, por exemplo, uma produtora fazer um filme aí da minha história. E para isso, né, seria interessante a gente fazer um livro, né? Além do livro também, cara, a gente tinha plano, tinha rascunho, tinha história de fazer história em quadrinho do Shura Stay, cara. O nome era alguma coisa assim, agora não lembro, teria que olhar ali nos registros, mas é alguma coisa assim, tipo, ah, Shura Stay e seus amigos, as aventuras do Shura Stay, que a gente ia rascunhando, cara. Porque como o fuso horário era diferente, essas ideias aí a gente conversava na madrugada aqui do Brasil. Falei assim, cara, vamos fazer assim, ó, Shura Stay e seus amigos, vamos fazer assim, ó, esse cara me fez um desenho. Aí ele tinha os parceiros que faziam o desenho, o Shura Stay em forma de cartoon. Cara, vamos, salvo o contato desse cara, vamos fazer uma ideia. Então por isso que eu falei antes ali que existem muitos projetos que ficaram para trás, entendeu? Que tinha tudo mentalizado, mas nunca registrado, nunca escrito, nunca nada, né? E aí o filme era uma dessas situações. Tinha vontade, tinha interesse, mas na época o cara olhava assim, os caras, modo de dizer, né? Com todo respeito para quem trabalha nesse ramo, mas o pessoal olhava e pedia assim, ah, só um moleque aí de 300 mil seguidores, não vai dar um filme, né? Não, cara, mas não é questão dos seguidores, é questão da história e tal, 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 tal. Então o pessoal, como dizem, não botava muita fé nas coisas que o Jesse fazia, né? E no pós-morte, no pós-evento ali, então pipocou um monte de gente, né? Um monte de gente marcando a Netflix, marcando o Globo Filmes, marcando o Disney. Pô, imagina a Disney Brasil fazer um filme estilo Marley e eu, ia ser demais assim, entendeu? Mas muita gente só querendo engajamento, né? Só querendo engajamento, claro. E aí foi o dia que foi uma dor de cabeça, cara. Bah, assim, ó, entrou em contato conosco, primeiramente entrou em contato com a Nanda, né, com aquela Fernanda que eu tinha dito no início da conversa. E aí depois ela, né, conseguiu, ele passou o meu contato e começamos a conversar. O teor da conversa, ele é protegido por sigilo ali, né? Eu não posso revelar o teor da conversa, mas basicamente então tinha o interesse, né, de ser feito a produção audiovisual. Entramos ali em umas conversas, só que o corpo ainda não tinha chego, né? Tinha uma situação ali que ainda estava delicada. Eu falei assim, cara, não dá, não dá pra fazer agora, entendeu? Tá todo mundo enlutado, tá todo mundo triste, né? Então você querer atropelar um filme goela abaixo dos familiares enlutados não vai dar certo, né? Então segura aí a proposta, vamos segurar um pouquinho. Mas aí então, o nome é o que eu posso falar, né? Até porque vazou, né? Acho que achou ok, foi a primeira, ou a Omelete. Alguém diz assim, ó, confirmado, filme do Churastei será feito pela Paris Filmes. Cara, aí eu liguei pra Paris Filmes e falei assim, olha, desculpa e tal, pode falar. E o pior é que isso se espalhou na imprensa e um foi copiando do outro, né? Inclusive, eu confesso, eu postei atrasado, porque todo mundo já tinha publicado. Eu falei, então é verdade? Todo mundo publicou, é verdade. Publiquei atrasado, daí depois eu fui te perguntar, depois eu publiquei, perguntei, tá, é verdade essa história? Não. Cara, então assim, ó, é assim que surgem as fake news, né, cara? Então tem um... Pô, como é que é? Eu não sei se é imperador, general, de um tal alemão aí do WW2, que ele fala que uma mentira contada muitas vezes passa a ser verdade, né? E foi o que aconteceu, cara. Tanta gente contando a mesma mentira que o pessoal falou assim, não, deve ser verdade. Mas a verdade é que não é, tá? Então não é, não existe contrato, não existe produção, não existe roteiro, não existe nada. E quando a gente publicou que não existia filme, vê se alguém replicou. A imprensa não... É porque não vende, não vende. Essa é a questão, Pedro. Não vende, entendeu? O que que vende? Vende sangue, basicamente. O pessoal queria isso, né? E aí no Kiko falou assim, ó, a verdade machuca vocês e a verdade é que não tem filme. Aí a galera, é, você tá mentindo, cara? Quem é você? Ah, sei lá, eu sou o cara aí que conversei com o Jesse o dia inteiro, né? Então não tinha filme, não tem filme a ser produzido. Da minha parte, como amigo, como Felipe Pires amigo, o que eu mais quero é ver um filme, tá entendendo? Só que eu quero um filme que conte a história de verdade. Eu não quero, como eu te falei lá na postagem, eu não quero a história inspirada no Jesse. A história do Joãozinho e seu cachorro Pipoca. Dois, um menino chamado Joaquim, o cachorro chamado Pipoca, que eles pegam um Fiat Uno e vão viajar pro Alasca. Entendeu? Então assim, ó, cara, quer fazer uma história ficcional? Pode fazer, mas não é esse o nosso interesse, entendeu? O nosso interesse é fazer uma história verdade. E quem que pode contar essa história verdadeira? É só quem tava ali com ele, entendeu? Não adianta chegar, claro, pode ser que tu pegue ali o Instagram do cara, mas aí tu vai fazer um filme com base nas legendas do Instagram. Mas os perrengues, as coisas, isso aí quem sabe mesmo, quem tem a história é a tia, a Suzy, a mãe Nair, os amigos, o Neilson. É nós que temos a história pra contar, né? Não é capaz de eles modificarem toda a história e chamar de apelo, apelo, esqueci o nome dramático, não? Pode ser, pode ser, mas cara, é um... Mas aí a pessoa vai ter que saber, tá, eu vou assistir um filme que é inspirado, mas que não tem nada a ver com a história. Entendeu? Aí você, aí o telespectador tá sendo, o telespectador é assim que diz, não sei, né? O cara que consome o cinema tá sendo enganado. Quer dizer, ele vai na expectativa de achar o filme do Jesse quando vê o filme do Joaquim e do Pipoca, tá entendendo? Que é uma história baseada, né? Inspirada, livremente inspirada no Jesse. É que nem o amanhã depois, assim, ah, vou fazer uma história do, sei lá, do Pedro Papão, né? Pedro Papão, a história de um jornalista gaúcho que veio, que gostava de, não gostava de punk rock, gostava de hard rock. Veio pra uma cidade chamada Balneário das Gaivotas e fez um podcast chamado Papão Talks. E aí? Você tá entendendo? Então é basicamente isso que, né, que a gente não quer que aconteça. E como a gente faz isso só com quem tem a história. E quem tem a história é eu, a Suzy, a mãe do Jesse, a mãe Nair do Jesse, né? Os amigos próximos, as namoradas, né? A gente pode chamar ali as namoradas. São essas pessoas que realmente podem contar a história do Jesse, né? E não outras pessoas.